A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL William, eu não posso te ajudar, mas vamos indenizar você. Você vai pra casa, tira um cheio de folga e depois tentamos descobrir algo, ok? Eu te conheço faz tempo, então vou tentar te ajudar o mais rápido possível. Sim, é sim, claro. Deixa pra lá. A CIDADE NO BRASIL E acabaram de abrir uma nova pizzaria do Freddy's. Aqui, pega o convite. Não perca o nosso show de inauguração, hein? Ei, senhor, por que está tão triste? Aqui, depois de amanhã venha para a nossa pizzaria. Vamos ter uma programação especial com diversos talentos. Aqui, ponto de dança. Eu não fiz isso! Não fiz! Não fiz nada! Eu sou o único que não fez 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 nada!